aqui eu já, que nada ali, vários anos de trollagem eu acho que... cara, não fundiu ainda, mas tá tá nas últimas salve, salve galera, já foi o resto, tamo blá 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 mais um vídeo, ou, abaixa o nome que eu vou pegar copyright irmão, galera, seja abaixa lá que o copyright vai bater galera, meu Deus do céu, ai Youtube, meu Deus já vou baixar, por favor carinha que analisa o vídeo a gente já vai baixar aí cara, não dá copyright bom galera, é o seguinte, a gente tá aqui comendo tá eu aqui, o Ryder e o Tiagueira e a gente, o Jonathan ele subiu, foi lá pra cima, que eles tão gravando um vídeo que vão fazer uma fogueira, né uma super fogueira, é, vai demorar eles tem que pegar a lenha lá, e aí eu falei ah cara, vamos trollar o Jonathan, velho o que acontece galera, a minha moto deu pau na embreagem diz o Tiago que os discos foi pro pau então eu vou ter que trocar a embreagem ela tá top, só não tá funcionando a embreagem então eu não tenho como andar com ela cala a boca só detalhes, só detalhes e galera, a moda do Jonathan estragou o relé, o relé de partida que é um negocinho da bateria aqui que faz a moto pegar no botãozinho aqui não precisa pegar no tranco então pra ele andar com essa moto ele vai ter que fazer pegar no tranco e a gente sabe que pegar no tranco não é muito bom pro motor da moto não é muito saudável e todo mundo sabe disso olha só essa belezinha aqui, o que que é isso aí? óleo de freio óleo de freio galera fumaça branco exatamente isso aqui em contato com temperaturas altas solta muita fumaça a gente vai tacar dentro do escape do Jonathan e aí quando ele for pegar no tranco mano, isso aqui vai fumaciar muito vai fumaciar muito branco e aí a gente vai falar que ele fudeu a moto o Dot 4 vai bem já eu acho que ele vai ficar preocupado vou levantar o traseiro dela e meter o óleo pra dentro os caras já tem a mãe aqui já pinado ali vixe filho, vários anos de trollagem acho que inclina mais ela, né? o que você acha? foi major aqui eu vou... eu vou... ver como é que tá a fumaça dela vamos fazer um teste é... vou ver na verdade, ele tá com o celular lá, né? eu vou... faz pegar no tranco que eu vou ligar pra ele e daí eu falo mano, o Ryder fez tua moto pegar no tranco aqui e tá fumaciando, cara desce aqui pra dar uma olhada acho que tem que dar uma esquentada pra ele começar, né? então vai lá, Ryderzera começou aí, ó meu Deus, já tá começando lá, galera só que ainda não tá bem quente não acelera muito pra não voar o fluido de dentro tá travado na valeta lá nossa 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 tá pegando fogo, bicho ó, Ryderzera deixa ela batendo na lenta pra esquentar e não voar muito fluido acho que tu liga agora, né? não, deixa na lenta pra esquentar o motor será que ele vai levar rápido ou demora? não, demora não, demora não, demora não, demora não, demora olha aqui, olha aqui aí, o Jonathan tá ligando fala, mano eu vou te mandar uma foto aí pra quê? vou te mandar uma foto aí pra uma árvore, cara tá, ei, olha só olha só o Ryder foi andar com a tua moto aqui, mano e começou a fumaciar tudo cara, eu não sei o que deu só que, tipo fala aqui com o Thiago ele sabe melhor peraí e aí, mano e aí, mano? ó, o Ryder foi dar um rolê com a tua moto ali daí ele saiu tipo esticando primeira, segunda e terceira e ela deu uma tuchada de fumaça, tá ligado? eu acho cara, não fundiu ainda mas tá tá nas últimas aqui eu acho que foi a parte de cima provavelmente ah, é foda já gastei em fumaça uma hora depois bom, rapaziada bom, rapaziada o Ryder tentou fazer ali pegar no tranco agora o Jonathan vai vai tentar aí vai tentar aí, mano vê se tu faz ela pegar no tranco será que não tava assim já hoje, Thiago? sobe com ela na bomba, né? é, sobe com ela na bomba e aí, caramba meu Deus força não perdeu, tá ligado? é, mas cura pra não trancar o motor, velho se trancar o motor já era, velho tu me disse tu me disse pô, perdeu dois tempos a moto fiquei gordo ainda acho que a força não perdeu não perdeu a força nada? não só é um agridador de válvula cara o que é isso? é a borrachinha que que tira o óleo da válvula, tá ligado? aí começa a entrar estrala normal, Thiago? é, não não, não isso aí é que a gente falou, né? calma aí, calma aí, calma aí tem que levar pra oficina calma aí, calma aí o moto velho não presta, né? deixa eu ver tá saindo fumaça aqui embaixo, mano de dentro do da lacração do motor ali nossa, mano, que piorou o Kersão falou ainda pra mim lá ô, fiz a moto, fiz o motor mas os caras... vai pra estar em dia, né, mano? ele tá fumando vai ter que fazer a parte de cima tenta fazer pegar ela aí oi, tá piorando, Radial? cara, faz ela pegar agora faz ela pegar não, não, deixa ela na lenta que eu acho que dá pra... é, porque o motor tá funcionando é coisa de... não, se forçar é pior, mano deixa baixo pô, a gente tem que colocar umas carinagens, uns demônios mas a força não, não vou até estourar tenta fazer pegar aí, Jack pegar e dar uma volta, Jack pra ver se não vai parar isso aí mas já deram uma olhada fumarceu demais, mano, hein? tu não viu? nossa, não viu agora? agora? tá igual a nação do golzinho piorou, é uma bota pula nela, bro pula nela, bro dá uma acelerada quando pegar ô, Jack tá fraco, hein? coxinho, ó, que nem cavalo dá a mão, dá a mão cheirinho de óleo, mano cheirinho de óleo, né? é até cheirinho de óleo cheirinho de fluido aí, mano ó, e não fica assim, mano ó, fazer o seguinte olha aqui, ó faz um apelo aqui pra galera faz um apelo aqui pra galera não precisa ficar brabo com a moto ela não fez nada ó, mas é foda, eu vou continuar com o meu trabalho ó, Jonathan, tá chateado? não, normal, você é a saga mesmo, né? você é a vida e se eu te falar que os caras jogaram fluido de freio no teu escape? só pra fazer a faça sério mesmo? é, tua moto não deu nada eu pensei, caralho, falta 500 dólares pra ver essa merda ainda ó, a moto tá zero, mano, tá zero a gente jogou fluido de freio dentro do escape aí tá queimando fluido só por isso tá queimando você não decidiu que não tem cheiro de óleo queimado? tem outro cheiro não, achei que era normal pior que é foda não entender nada, né, cara se você chega na piscina e diz, cara, ó, tem 1500 pra fazer o motor beleza, faz aí deixa que eu faço dá o dinheiro pra mim que eu faço nós que, porra, estamos com essas motos velhas tem que aprender, mano ó, eu fui onde na piscina pra ficar um negocinho e ele foi sem pila já eu acho que nem fez nada porque a moto tá do mesmo jeito é, botar óleo certinho você não pode deixar faltar óleo botar óleo, né vou andar sempre com óleo é, mano, essas motos sempre o cara vai gastar que nem falou, né, mano às vezes vale a pena o cara comprar um bagulho novo zero porque o preço que você vai gastar por mês na moto, mano é isso aí ah, mano, é verdade mas é, que nem falou, pra começo ó, quantos tombos eu caio, mano hoje eu caio, ontem caio, todo dia eu caio eu vou cair eu vou botar tudo aí você compra uma moto de 15 mil reais vai cair com os patletas vai acabar estragando a mão vai cair na valetinha aí também, quando eu tirar uma moto de 15 mil reais não vai querer trepar nas barras não vai deixar em casa, né sim, vai deixar em casa a moto sobe tudo, mano a moto é pra isso tá pretinho na roda do pneu assim tá pretinho mas tá zero, mano, aí não se preocupa, tá não, ainda bem, velho era só pra dar uma troca a gente ia abandonar o conteúdo do pneu a gente ia passar a moto a gente ia vender pra moto já